Pense direto, mas nunca consigo pagar um plano de saúde por dois anos pra fazer... Mas já tentou dieta, é óbvio, né? Mano, eu entrei num programa de TV e emagreci, velho. Emagreceu quanto? 50 quilos em quatro meses. Foi aquele da Record lá? Foi. Como que era o nome daquele programa? Além do Peso, mano. Além do Peso, engordou de novo depois. Minha mãe me inscreveu sem eu saber, velho. Eu fui, fiquei quatro meses, mano, comendo grama, correndo, feito um condenado. Tinha que correr na estrela. Pulando corda de sunga branca em slow motion, filmando de baixo pra cima. Eu me senti no X-Vídeos, velho. Os caras me filmando, velho. Que beleza, hein? Eu perdi 50 quilos em quatro meses, mano. 50, mano. Mas você pesava quanto na época? 161 quilos, mano. Foi lá pro seu 110, 115, mais ou menos. Saí de lá com 110. A sua altura 110 já é um peso... Eu tenho 1,93, mano. Eu com 110 já fico só boca e orelha. Saí de lá com 110 quilos. Mas eu saí de lá, não tinha ninguém me filmando. Não tinha uma produtora do lado. Come barrinha, come maçã. Eu tentei, mano. Te largaram ali, foda-se. Eu tentei, mas acabou. Mano, primeira viagem que eu fiz, fui pro Guarujá com a minha família. Eu tive uma overdose de parmegiana. Fui parar no hospital, velho. Sério? Sério. Eu pedi um prato de parmegiana. Ai, eu falei, vou fazer igual o psicólogo falou. Corta no meio, assim, né? O prato vem pro outro, corta no meio. Vai aparecer dois? Aí cortei no meio, comi um lado, comi o outro. E comeu o prato, hein? Comi o prato. Mano, eu fui parar no hospital, velho. Omei prazol na veia, tá ligado? Pra proteger o estômago. Foi curtir o rolê e foi parar no hospital. É foda, cara. Pera que nem bebeu. Deu trabalho pros outros ainda que foi curtir o rolê. Deu PT errado. Ó, PT errado. Ó, tem até duas perguntas aqui do Carvalho, aqui do Hipnotizando Brasil. É, da hora, pô. Aê, Carvalho. Manja ele? Ele já foi lá no meu podcast. Manja ele, pô. Você é louco, cara? Manja ele, manja ele? Não, manjo não. Tá louco, pô? É uma pergunta do Felipe.